Contente quando vejo jovens se empenhando na igreja, se interessando mais pelas coisas de Deus. Isso é muito gratificante, né? E hoje eu tive essa experiência de ver a garra e a determinação dos jovens indo para a igreja. Falar para você que tem seu filho, você que tem seus filhos, coloque ele no caminho do Senhor. Começa a falar de Jesus porque o mundo está vivendo piores momentos no termo de amor ao próximo e também de amor por Jesus. Coloque no coração do seu filho já a vontade de querer colocar ele no caminho de Deus, que é muito gratificante para que ele comece a entender que sem Jesus nós não somos absolutamente nada. Sabe o que é nada? Nada. Porque sei que estás aqui, Jesus. Porque...